Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês uma coisinha um pouco boba Uma coisinha um pouco besta, mas eu acho super legal Isso depende um pouco do rádio que você tem, tá? Não é uma coisa muito pesada, não vai exigir uma RTX 2080 não, viu? Por exemplo, aqui nessa máquina eu tô rodando, eu tenho uma 1060 Mas eu tô rodando o gráfico com borde, porque eu não sei o driver, tá? Então vamos lá, o que é que eu vou ensinar pra vocês? Tá vendo como a minha janela sobe e desce, esse efeitinho de lâmpada Aí quando eu puxei ela lá em cima, eu preguei ela lá em cima Puxei, ela solta com uma gelatina Ela prega fazendo isso, tá vendo? Que ela fica gelatinosa Se eu vier aqui e fechar, explode Não sei se deu pra vocês verem que tava meio preto, né? Preto no preto que é difícil, vamos mostrar melhor Então, por exemplo, eu venho aqui e fecho Explode, tá vendo? Em cubinhos Eu tenho aqui 4 horas de trabalho Então, o cubo, tá vendo? Se eu vier aqui, mudar, dar 3 pra 2, né? Que na posição do cubo é diferente Então eu vou ensinar a fazer isso, tá? Pra vocês Eu tô usando um Debian 9 Strat, tô usando KDE Eu não sei como se faz isso em outras interfaces Se você escolher algum outro gerenciador de interface, tá? Porque pra falar a verdade, eu uso KDE No dia a dia Então, se você tentar fazer Como eu tô fazendo e tá usando o Gnome, por exemplo Um Cinnamon e não der certo Eu sinceramente não sei porquê Porque eu não uso, tá? Mas eu imagino que deva ser igual Que ele vai funcionar muito parecido com isso Se tiver a opção disso, tá? Bom, a primeira coisa Vamos lá Colocar as 4 áreas de trabalho Vamos ver aqui em Na configuração, né? Em comportamento da área de trabalho Aqui nós vamos vir em Acho que tá Aqui Áreas de trabalho virtual Então o que acontece? Número de áreas de trabalho Eu quero 4 Número de linhas Essas linhas são as linhas aqui, tá? Então eu vou colocar 2 Que eu fico 1 cubo Pode pôr mais? Pode pôr quantas quiser Sabendo que ele vai ocupar seu espaço aqui E etc e tal Mas quantas vocês precisarem Ah, quero só 2 Pode pôr só 2 Se eu quiser 2, por exemplo, assim Horizontal Eu vou colocar 2 E número de linhas Só 1 linha Se eu quero 2 Mas vertical, né? Uma em cima da outra ali Pra economizar espaço Eu ponho 2 linhas E 2 áreas de trabalho Aqui eu renomeei Como eu quero, tá? Não vem com esse nome Senão faz muita diferença Vem aqui embaixo e aplica E pronto Depois disso Nós vamos vir aqui, ó Em efeitos Eu fiz uma lixinha Nos efeitos que eu uso, tá? Pra gente poder não perder muito tempo aqui Porque aqui, vamos dizer assim Tem bastante coisa aqui, tá? Então, tá vendo que tem bastante coisa Pra gente não perder muito tempo Eu vou mostrar basicamente os que eu fiz O que eu modifiquei Do que já vem como padrão Então o primeiro é o despedaçar Que a janela explodir Quando você fecha, tá? Ele vai tá aqui Janelas fechadas caem em pedaços Depois, dimensionar e folha Vamos ver Dimensionar Não vai tá marcado também Eu marco Folha também Dimensionar é pra isso aqui, ó Essa... Eu acho que é isso aqui Quando você tá pequeno e aumenta Que ele faz a transição mais suave, tá? E folha... Faz a janela voar suavemente Quando são exibidas ou ocultas Que é exatamente isso aqui, ó Exibida e oculta, tá? Depois, janela instável E lâmpada mágica Janela instável é esse efeito aqui Pra ela ficar meio gelatinosa E lâmpada mágica Lâmpada mágica Porque aqui, é... Você pode ter uma ação de minimização, tá? E eu selecionei em vez dela A lâmpada mágica Então, ou seja É pra poder Quando você puxar aqui e voltar Fazer esse efeito bonitinho aqui Eu acho que o outro que eu falei anteriormente É isso aqui, ó De sair uma da outra, tá vendo? Eu posso ter me confundido Mas, enfim O fato é, pessoal Aqui vocês podem selecionar Basicamente o que vocês querem Que vocês gostarem É... Depende do gosto pessoal A descrição vai estar sempre aqui embaixo Tá vendo? Eu usei por um tempo Essa rede de mencionar a janela aqui também Isso aqui é mais por beleza, tá? Isso aqui é mais por... Por... Boniteza Pra ficar legal Pra ficar chique Interessante Então, olha só Por exemplo A área de trabalho Aqui eu tô em cubo, né? Vocês podem vir aqui Colocar desaparecimento A área de trabalho Ou deslizar Então, se eu for desaparecimento E mudar Uma vai sumir E vai aparecer a outra Se eu colocar deslizar Ela vai deslizar pro lado, ó Entendeu? Então, é... Isso vai depender Aqui não apareceu Pra outras três Que não tem nenhuma janela aberta Então, não tem o que deslizar, tá? Isso vai depender do gosto de vocês Eu prefiro do cubo Porque quando eu comecei a brincar Com isso aqui Há muitos anos atrás O cubo era a sensação do momento Inclusive, a gente podia até pegar O cubo e rotacionar com o mouse Pra ficar brincando Então, é isso aí, pessoal É um vídeo bem curtinho Tá? Vocês podem vir aqui Dar uma olhada nisso aqui Pra poder... Escolher alguma outra animação Que vocês gostem Eu, basicamente Gosto dessa maneira aqui Eu acho que o sistema Fica responsivo Não enrola demais a animação Mas ao mesmo tempo Dá um charme pra ele, tá? Vocês podem selecionar alguma coisa Ou retirar alguma coisa Que vocês não gostam É... Isso é questão de gosto pessoal, tá? Isso aqui é mais artístico E eu tenho uma criatividade bem ruim Então, por isso que o meu É um pouco sem gracinha aqui Vocês podem escolher o que vocês quiserem E se não funcionar É só selecionar Beleza? Eu espero que isso aqui Tenha ajudado vocês aí É um vídeo bem curtinho hoje mesmo Não vai dar nem 5 minutinhos Mas é uma coisa que eu faço Não sei se alguém já reparou Quando eu tô mexendo no meu Linux Né? Aqui É... Fazendo alguma coisa por aqui Se alguém já reparou Que isso acontece Coisa e tal, né? É... Agora eu acho que eu deixei o efeito errado lá Mas depois eu vou modificar Mas é isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês Se vocês tenham gostado aí desse vídeo Curtinho, mas super legal E até a próxima galerinha Bom galerinha Ficamos com mais um vídeo aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativa o sininho de notificação Pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos Se você gostou do vídeo Pode deixar um like pra gente Se você não gostou Seja qual foi o motivo Pode deixar um dislike Independente dos motivos Deixe um comentário aí pra gente Sobre o que foi bom ou ruim Nós temos aí embaixo Na descrição do vídeo As nossas redes sociais Que vocês podem estar seguindo aí E também o nosso site Com todos os tutoriais escritos Pra vocês poderem fazer download do PDF Então vocês podem usar Todo o material do site Como quiserem, tá? É tudo livre Tudo gratuito Podem fazer download Podem compartilhar com os amigos Podem usar como quiser E até a próxima pessoal